A pergunta que me interessa é como se cura? Se cura com coragem. Essa é a primeira prerrogativa e o primeiro talento a ser desenvolvido em alguém que foi vítima do grande deus Pan, da Ipânico, deus Pan da mitologia grega, que fazia medo às pessoas quando decidia aparecer a elas. Porque isso está ligado a um drama existencial da pessoa. As doenças são isso, elas representam experiências existenciais para o indivíduo. Elas são trampolins, importantes para o desenvolvimento mental. O ser humano não se desenvolve por vontade própria. O ser humano tende à estabilidade, tende a buscar paz, equilíbrio, tudo isso que a gente celebra em verso e prosa como sendo o grande barato da vida. Eu não acho. Eu acho que o grande barato da vida é uma paz dinâmica. Eu acho que o grande barato da vida é esse movimento que a vida faz dentro da gente, obrigando a gente a acompanhar os mistérios da vida e nos descobrirmos dentro desses mistérios. Então, para mim, a vida é esse movimento. É do gosto do mundo moderno chamar isso de doença que chama. Para mim, são ritos de iniciação. Para mim, são ritos de movimento. São convites, provocações que a vida faz, nos concitando a conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. E ao fazermos isso, podemos conhecer muito mais sobre o que é realmente viver, o que é estar vivo, e em direção àquele sonho que povoa a mente de todo ser humano, que é o que nós chamamos de felicidade. Então, podemos chamar de doença, se quisermos. De fato, é mais ao gosto da modernidade chamar assim. Mas eu prefiro chamar de rito de iniciação. Então, a cura? A cura pressupõe a coragem. A coragem de se ver. A coragem de olhar para dentro de si e enfrentar os próprios fantasmas. A coragem de ver coisas que não são belas no ser humano e que povoam o inconsciente profundo de todos nós. A coragem de sairmos da ilusão que nos protege do real, de nossa verdade interior. Por isso eu digo que essa doença, em especial, ela é uma espécie de corrosivo, de um ácido corrosivo que dissolve as nossas ilusões em relação a nós mesmos.